As 200 pessoas atendidas na aldeia, 80 foram indicadas para a cirurgia. Essas pessoas nem sabiam que eles tinham deficiência visual, jamais sonhavam que um dia podiam ser submetidos a uma cirurgia ou que tinha esse direito. Eles vão ser regularmente operados. Governador, no domingo, cedo, nós fomos criar mamografia, fizemos 100 mamografias, 50, o médico disse na frente lá do governador, ontem e no sábado fizemos 50 mamografias. 30, primeira vez, 30 mulheres indígenas, a primeira vez que tinham feito todas na idade de fazer o exame, elas jamais fariam em outras condições. Então a questão itinerante nós defendemos tranquilamente, mas esses nossos procedimentos foram itinerantes e hospitalares. Nós fizemos, ninguém sabe, nós fizemos 600 cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Nós estamos discutindo agora fazer duas, três, nós fizemos 600 cirurgias. E eu chamo a atenção para que as pessoas investiguem profundamente o quanto custou essas cirurgias. Não precisa analisar isso, ortex, prótese, preparatório, postoperatório, risco cirúrgico, fisioterapia, tudo. Quanto custou isso? Foram feitos os mais privados. Foram feitos no hospital do Pêntico, no hospital de Santa Maria. Fizemos no hospital de São Julhão, cadê meu amigo Newton, que está aqui? Depois da caravana da saúde, todos aqueles procedimentos que foram realizados, que não podiam ser realizados na catalata, nós fizemos 300 procedimentos cirúrgicos por mês durante mais de um ano. Córnea, todos os outros procedimentos que não foram realizados na caravana, nós realizamos aqui em termos hospitalares. Mas, eu queria falar um pouco, então isso foram as ações de emergência. Vamos falar das ações estruturantes. Primeiro, os serviços. Eu gostaria que todo mundo se lembra, é uma coisa que é bastante cara para mim, terapia intensiva. É a minha área de atuação. Todo mundo se lembra, nessa época do ano mais ou menos 2015, a crise que se encontrava, a doutora Daniela sabe aqui, a crise que se encontrava em Mato Grosso do Sul em termos de leitos de UTI. As pessoas, crianças, adultos, saíam do centro cirúrgico e ficavam na sala de recuperação um, dois, três dias porque não tinham leitos de UTI para ir. Está resolvido? Absolutamente não. Mas ninguém mais escuta falar disso. Por quê? Nós temos em torno de 100, pouco mais de 100 leitos de terapia intensiva adulto, público, geral, no Mato Grosso do Sul. Em um ano, menos de um ano, o governador autorizou também, você tem que ver o preço disso, é muito importante, a abertura de mais 60 leitos de umidade de terapia intensiva aqui, Campurante e em todo o Estado. Ou seja, de 100, 10, 20 anos para 160 em menos de um ano de atuação. Então, nós temos um projeto aqui que ninguém sabe também, direto do cardiograma, mas nós vamos gastar um pouco menos, com a ação um pouco mais.